Seu programa Só Saúde hoje recebe com muita alegria, mais uma vez, doutor Lafayette Laje, ortopedista, e ele tá aqui com todo um aparato de coisas pra mostrar pra gente, né? E quer falar sobre prótese do quadril para atletas, é isso? Exatamente, Isabel. E atletas têm um maior desgaste do quadril, então? Pode-se dizer que sim, mas o problema de quadril pode afetar qualquer pessoa. Eu posso dizer que 10% das pessoas não têm uma anatomia normal do quadril. E aquelas que fazem o movimento repetitivo, ou seja, academia, esportes, essas têm 10 vezes mais chance de precisar de uma cirurgia de quadril, de uma prótese de quadril. É, porque a gente pensa que prótese de quadril é uma coisa pra velho. De forma alguma. Não é, né? Não é. Não é. Tem muitos jovens que têm esse desgaste do quadril. Por que que isso acontece? Bom, primeiro você pode ter um problema de nascença. Você pode nascer com o quadril meio fora do lugar, que às vezes não é diagnosticado na infância, e às vezes só vai diagnosticar quando a criança está com um ano, dois anos de idade, aí existem cirurgias pra arrumar, ou às vezes coloca num gesso, você tenta diagnosticar precocemente. Então o neonatologista tem uma importância tremenda ao examinar o quadril do recém-nascido. Passou disso, você pode ter na infância uma infecção, uma dor de garganta, de repente a bactéria vai pro quadril, ou uma infecção urinária vai pro quadril, e pode dar uma infecção do quadril, destruir a articulação do quadril, se você não fizer um diagnóstico precoce. Então muitas vezes uma pioartrite, ter pus na articulação do quadril, você precisa fazer uma cirurgia, drenar o pus, lavar o antibiótico. Então é uma sequela de infância. Um outro problema, um pouquinho mais pra frente da infância, depois dos 8 anos de idade até os 15 anos de idade, você pode ter um infarto da cabeça do fêmur, assim como no adulto também, um infarto da cabeça do fêmur, que é uma necrose que a gente chama de doença de leg pérsica ao V. A cabeça do fêmur morre, essa cabeça ela se deforma, e a criança fica com dor um período, depois passa, depois volta a ter dor com 25, 30 anos de idade, 40 anos de idade, depende da deformidade, então é só uma necrose da cabeça do fêmur. Um pouco mais adiante, moçada aí que toma cervejinha todo dia, gosta de tomar vodka, gosta de tomar cerveja, ou se não, faz uso de corticoide por doenças reumatológicas, por exemplo, essas drogas, o álcool e o corticoide, eles podem causar o entupimento das artérias da cabeça do fêmur, né? Isso aqui é um fêmur, a cabeça do fêmur, assim como qualquer osso, ele tem uma nutrição por artéria, se você tiver o entupimento dessa artéria, a cabeça pode ter uma necrose. Então, o paciente jovem, de 20 anos, 25 anos, começa a ter dor na virilha, nas costas, quando vai ver uma necrose, pode precisar de uma cirurgia de prótese de quadril. E também aqueles que têm aqueles 10% que eu falei que nem todo mundo nasce com essa articulação do quadril perfeita. O quadril, ele tem uma meia laranja aqui, uma meia bola, a cabeça que ela encaixa, nem todo mundo nasce com o uso perfeito. Então, aqueles 10% que não são perfeitos, mas está fazendo esporte, está fazendo academia, esportes como, por exemplo, o balé, o atletismo, futebol, artes marciais, que fazem muitos movimentos aos extremos do quadril, eles podem começar a desenvolver uma artrose. E aí começa a ter dor. E aí pode ser necessário colocar uma prótese. E hoje em dia, felizmente, nós temos tecnologia para não ter que ficar esperando colocar a prótese. Nós temos prótese que dura, a gente não pode dizer a vida toda, mas eu vou ressaltar essa prótese para a atleta que já tem 31 anos de seguimento com resultados maravilhosos. Olha só, 31 anos? É, 31 anos. Foi criada em 1991, nós temos em 2022. 31 anos já mostrando resultados muito superiores às próteses convencionais. Qual é a diferença? A diferença, muito bem. Então, todo problema que pode dar, normalmente dá aqui. O osso é revestido por uma cartilagem. A cartilagem é branquinha, quando você vai comer frango, você vai lá e está branquinho. O frango não tem artrose porque o frango é jovem, mata o frango, você vai comer o frango. A cartilagem é branquinha, ela serve como isolante. Se você raspar a cartilagem, embaixo tem osso. O osso tem nervo, nervo, artéria e veia. Assim como uma dor de dente. Quem já teve dor de dente de canal sabe que dói. É uma dor nevrálgica que a pessoa sente. Então, gastou a cartilagem e o que a gente faz é trocar isso daqui. Você pode trocar de duas formas. Você pode recobrir e simplesmente desbasta um pouquinho do osso e coloca uma coroa de metal. Então, se você tem uma cara e você vai lá, põe uma obturaçãozinha, você cobriu, põe uma coroa, resolveu, você está com o dente original. Mas o que a maioria das pessoas fazem, a maioria dos ortopedistas no mundo inteiro faz, você vai lá, você arranca o dente fora, olha só, arranca o dente e coloca uma prótese lá que vai até lá dentro. E essa aqui é uma prótese de quadril convencional de cabeça de cerâmica, né? Essa aqui é uma prótese de quadril de resurface ou de recobrimento ou de recapiamento, né? Que é melhor. Que é melhor, principalmente para jovens. Isso está provado, eu faço parte de um grupo de 33 médicos internacionais que nós juntamos a nossa casuística, é o de 11.382 quadris trocados de pacientes abaixo de 50 anos e provamos que essa prótese é muito superior a essa daqui. Que a durabilidade dela é maior. E gozado que é interessante que nós também descobrimos que os pacientes que têm esse tipo de prótese, eles vivem mais. Mas não deve ser por causa da prótese, provavelmente porque eles têm um estilo de vida mais saudável, praticam esportes, né? E você na bacia, né? A prótese não é assim, a gente põe uma outra peça na bacia, que é essa aqui, é uma prótese de metal-metal. Essa peça aqui, ela se articula e você tem uma articulação totalmente normal. Você tem uma dupla articulação, é verdade, né? Na realidade, então, na anatomia normal, o quadril é assim. E a gente restitui a anatomia, colocando essa peça aqui, a outra aqui. E a grande vantagem, por exemplo, um surfista. Um surfista, ele vai pegar uma onda, ele pode pegar a onda, pega um vagalhão lá de 3, 4 metros, derruba ele, toma uns trancos, essa prótese não sai do lugar. A outra convencional, se ele pegar uma onda grande, que é o que a gente coloca uma peça dessa aqui, né? Essa daqui, ela lucha, se a pessoa se agachar, fizer um movimento extremo, ela sai fora. É o grande problema das próteses de quadril, a luchação. Um dos problemas, né? E aí é uma dor intensa. Deu de doer. Aí as pessoas, então, não podem mais já lutar o seu jiu-jitsu, o seu karatê, o seu taekwondo, né? Então, essa prótese aqui, ela chama prótese de ressurface. Eu sou apaixonado por ela, sou suspeito pra falar, porque ela foi inventada em 1991 e 93, 95, 96. Eu fui pra Los Angeles, aprendi a fazer com o doutor Harnam Stutz, que infelizmente faleceu ano passado, aos 91 anos, mas ele dedicou a vida dele a isso e depois ela chegou no Brasil só em 2003. Eu comecei a fazer, comecei a fazer. É uma prótese, apesar de parecer mais simples, tecnicamente ela é muito mais difícil de fazer. A cirurgia, tecnicamente, é mais difícil. Sim, a cirurgia é mais difícil. São poucos no mundo que fazem, mas obrigado aí pela oportunidade, que as pessoas saibam que isso é uma prótese muito bacana, fisiológica, só tem um problema. Pra você colocar uma prótese dessa, você tem que ter uma qualidade de osso bom, você não pode ter osteoporose. A osteoporose é contraindicada, senão pode quebrar o colo do fêmur. E não pode ter uma deformidade muito grande na cabeça do fêmur. Então, se for uma sequela de infecção, você tem que ter uma base, você tem que ter uma certa base pra poder apoiar essa peça. Sim, você tem que ter um pouquinho aqui pra poder apoiar. Pra poder apoiar. Mas a grande vantagem dessa, se depois ela der problema, pra trocar é fácil. Agora, pra você trocar esta daqui, ó, pra fazer a troca dessa prótese, até ter um risco aqui, que normalmente você tem que fazer uma fenda no osso enorme pra arrancar essa peça e depois por uma... E depois o osso tem que... Ele se refaz. Ele se refaz, mas então, pra trocar esta prótese convencional, é uma cirurgia enorme. Então, pensando lá na frente, por que a gente vai jogar fora o estoque ósseo, que não tá doente, né? É, por que vai cortar aí, né? Quando a gente pode só pôr uma capinha. Isso mesmo. E é isso que a prótese de ressurface, que o tenista, o Andy Murray, que é o número um da Inglaterra, ele colocou uma dessa em janeiro de 2019, em outubro ele ganhou o Grandes Lãs da Bélgica, da The Singles. Há pouco tempo atrás ele ia jogar as oitavas de final com o Djokovic, quer dizer, jogando a nível profissional. Quer dizer, aí a tenista profissional é um... a saprátese também não é pra isso, assim. Eu sou meio contra, mas jogar um tênis, jogar um futebol duas, três vezes por semana, sua bicicleta surfar, ter uma vida normal de esportes, fazer sua academia, pode. O Andy Murray é um pouco exagero, mas ela tá suportando até o momento. Mas deu certo, né? Deu certo. Aí tem que acompanhar direitinho, tem que fazer o segmento direitinho. Muito interessante, doutor Lafayette. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E é um prazer estar aqui com você. Ah, é um prazer, sim. Podemos falar de outras coisas, né? Podemos. Não, só para vir, porque eu sou... meu pai é ortopedista, sou um clínico geral. A gente gosta de examinar o paciente de cima a baixo. Tem muitos problemas que podem acontecer, às vezes por postura, por outros problemas. Ok, muito obrigada, doutora. A gente gosta de examinar o paciente, às vezes por postura, às vezes por postura, às vezes por postura, às vezes por postura. A gente gosta de examinar o paciente de examinar o paciente de examinar o paciente de examinar o paciente. É um prazer.